o opa tudo bem com vocês turma beleza é pessoal é para você que chegou agora né no canal e os demais que já não conhece é pessoal muito obrigado você tá acompanhando até o momento certo tô demorando um pouquinho aí para apostar no vídeo é devido a alguns problemas da vida e pessoal certo e pessoal tem essa propriedade aqui é uma propriedade de um ao que ele mei localizada no estado do pará no município de anapur fora fora da br 25 quilômetros perto da chácara tem escola tem uma vila né as proximidade aí tá chácara e então é isso tem casa tem posto energia possibilidade de internet ou tem eu não fiz a visita ainda tem chiqueira para pôr que ainda tem espaço para fazer uma plantação ainda tá bom espaço para plantar mais cacau então é isso eu tenho poucas informações não fui até o local ainda mas vamos dar uma olhadinha tá bom tchau tchau até o próximo vídeo pessoal e aí 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 e aí